6. Má postura e linguagem corporal. Seu gestual fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Ralph Waldo Emerson. A exibição de poder mais brutal em um jogo de rugby na Nova Zelândia ocorre antes mesmo de a partida começar. O rugby é uma coisa séria na minúscula Nova Zelândia. Sua seleção masculina de rugby os All Blacks é uma grande fonte de orgulho. Jogando desde 1884, o time dos All Blacks é considerado por praticamente todos os indicadores a melhor equipe de rugby do mundo. 1. A Nova Zelândia tem três idiomas oficiais inglês, mauri e linguagem de sinais neozelandesa e uma população que inclui indivíduos de origem europeia, 74%, e mauri, 15%. 2. Mas o que realmente? Realmente a distingue sócio-culturalmente é o nível de integração entre as culturas dos maures nativos e as dos colonizadores europeus. Uma partida dos All Blacks começa como quase todas as partidas de esportes profissionais, os espectadores ficam de pé quando o hino nacional é tocado. Então o time, que consiste dos 15 seres humanos mais robustos e hérculeos que você possa imaginar, dispõe, se em formação cerada no campo, encarando a equipe adversária, que costuma se postar em fila única, braços sobre os ombros uns dos outros. A multidão está aguardando esse momento. A energia é, como alguns descreveram, inebriante. Muitos neozelandeses consideram esse momento bem mais importante do que cantar o hino nacional, e é fácil entender por quê. Pés afastados e bem firmados, joelhos ligeiramente flexionados, os All Blacks aguardam. Seu capitão anda para lá e para cá entre os colegas de time tal qual um tigre na jaula, depois brada uma ordem em Mauri. Imediatamente, com ferocidade controlada, seus colegas de time respondem, ao mesmo tempo que se colocam na primeira posição do que se desenrolará como uma dança provocadora. Sincronizados, lenta mas vigorosamente, eles fazem uma série de posturas, gestos e expressões faciais bem poderosa, olhos arregalados ao máximo, peitos estufados, mãos batendo nas coxas, pés, pés batendo no chão. Seu canto é alto e profundo. A cada movimento, parecem estar se expandindo e lançando raízes no solo. Devagar, inexoravelmente, avançam rumo aos oponentes, terminando com olhos arregalados e mostrando as línguas. Isso se chama haka, uma dança mauri tradicional, e a seleção a realiza antes das partidas desde 1905. As pessoas costumam se referir a ela como uma dança de guerra, mas a haka é bem mais do que isso. Embora costumasse ser executada no campo de batalha, também era e continua sendo realizada quando grupos se reúnem em tempos de paz. Nos funerais, é uma demonstração profunda de respeito pelo falecido. Tipicamente, os All Blacks dançam uma haka chamada kamate, criada em 1820 pelo chefe Tihau Paraha da tribo Gtitoa. Em ocasiões especiais, o time dança a Kepo Upango, criada pelo consultor cultural mauri Derek Lardelli, que explicou em documentário recente que ela visa refletir a constituição multicultural da Nova Zelândia contemporânea e em particular a influência das culturas polinésias. 3 A Kepo Upango termina com os jogadores passando a mão no pescoço, o que algumas pessoas interpretam como um gesto agressivo de degola. Lardelli explicou que o sentido não é de cortar a garganta, mas de atrair energia vital para dentro do coração e dos pulmões. 4 – Recomendo procurar vídeos dos All Blacks na internet e vê-los em ação. 5 – Outro momento impressionante da coreografia denomina, se Pucana. Pucana é um ato de desafio, exibido pela língua saliente, explicou o Repapotini, um ancião da tribo Gtitoa. Então, quando você vê a Pucana dos All Blacks ao final da raca, são eles lhe dizendo, manda ver. 6 – Para quem assiste aos All Blacks dançando uma raca de um assento no alto do estádio, a experiência é intimidadora. 7 – É de uma ferocidade impressionante, mesmo num vídeo na internet. 8 – Não consigo imaginar o que um jogador do time adversário sente nesse momento. 9 – Na primeira vez que vi os All Blacks dançando uma raca, pensei, esta é a mais extrema e temível exibição de linguagem corporal dominante que já vi entre seres humanos. 10 – Uma mensagem física de pare e desista. 10 – Exagerada. 11 – Primitiva, até. 11 – Se a linguagem corporal envolve comunicação entre pessoas, aquela mensagem soava simples e direta, pura intimidação de uma parte à outra. 12 – Pelo menos assim parecia no início. 12 – O poder expande nossa linguagem corporal. 13 – O poder não expande apenas nossas mentes. 14 – Expande também nossos corpos. 15 – A linguagem corporal expansiva e aberta está estreitamente associada ao domínio em todo o reino animal, o que inclui seres humanos, outros primatas, cães, gatos, cobras, peixes, aves e muitas outras espécies. 15 – Quando nos sentimos poderosos, tornamos-nos maiores. 15 – Seja em caráter temporário ou permanente, benevolente ou sinistro, o status e o poder se expressam por exibições não verbais evoluídas, membros afastados do corpo, alargamento do espaço ocupado, postura ereta. 16 – Pense na mulher, maravilha e no super-homem. 15 – Qualquer personagem de John Wayne 15 – O Frank 15 – A Underwood de Kevin Spacey em House of Cards 15 – Um dançarino de Alvin e ele expressando libertação e liberdade. 16 – Quando nos sentimos poderosos, nós nos retezamos. 16 – Empinamos o queixo e recuamos os ombros. 17 – Estufamos o peito. 17 – Separamos os pés. 18 – Erguemos os braços. 18 – A cada quatro anos, todos nos empolgamos com a ginástica olímpica. 19 – Estranho como um esporte pode parecer tão importante durante as Olimpíadas para ser esquecido logo após a cerimônia de encerramento. 19 – Certamente você já notou os ginastas realizando uma breve exibição coreográfica antes de dar início aos exercícios obrigatórios. 20 – Caminham até a esteira, levantam os braços sobre a cabeça num V, erguem o queixo e estufam o peito. 20 – Por que, dentre todas as posturas que poderiam adotar, os poderosos da ginástica escolheram exatamente essa? 21 – Para responder a isso, peço que você imagine que acabou de vencer uma corrida. 21 – Você cruza a linha de chegada, rompendo a corda, o que faz com seu corpo. 22 – Ou imagine assistir a seleção de seu país marcando aquele gol decisivo e vencendo a Copa do Mundo, o que você faz com seu corpo. 23 – Existe uma boa chance de você lançar os braços ao ar num V, erguer o queixo e estufar o peito. 24 – Por que? 25 – Porque essa postura em especial sinaliza triunfo, vitória e orgulho e estados psicológicos de poder. 25 – É, ao exibirmos esse triunfo não verbalmente. 26 – Verbalmente, estamos comunicando aos outros nossa posição e nosso poder, por mais fugazes que possam ser. 27 – Antes que eu diga algo mais sobre os humanos, falemos sobre outros primatas. 28 – Como psicóloga social estudando o poder, adoro especialmente observar o comportamento dos primatas não humanos, porque eles fornecem um quadro não filtrado de como o poder molda a linguagem corporal. 29 – O comportamento humano é controlado pela linguagem, pela gestão da impressão causada, por normas culturais, por estereótipos, pela religião, por regras formais e assim por diante. 29 – Todas essas coisas tornam o comportamento humano ruidoso e difícil de ser interpretado. 30 – Estou observando alguém fazendo o que deseja ou a pessoa está fazendo o que ela acha que os outros querem que faça. 31 – O comportamento social dos primatas não humanos é bem menos artificial. 31 – Conforme explicou o renomado primatologista Frenos de Waal, sou grato por estudar a desigualdade social em criaturas que expressam suas necessidades e desejos abertamente, sem disfarces. 31 – A linguagem é um atributo humano sofisticado, mas desvia quase tanto quanto informa. 32 – Quando vejo líderes políticos na televisão, especialmente sob pressão ou em debates, às vezes desligo o som para me concentrar melhor no 33 – Contato visual, nas posturas, nos gestos e assim por diante. 34 – Vejo como eles crescem depois de aplicar um golpe verbal. 35 – O fato de os primatas dominantes, poderosos alfa encenarem uma linguagem corporal expansiva e aberta é nítido para a maioria dos observadores leigos. 35 – Quando chimpanzés prendem a respiração para estufar o peito, estão sinalizando sua posição na hierarquia. 36 – Chimpanzés machos, para mostrar sua posição a um macho subordinado, se expandem caminhando eretos e até segurando pedaços de madeira para estender o comprimento perceptível dos membros. 36 – Eles também eriçam a pelagem, um fenômeno. 37 – Fenômeno conhecido como piloereção. 38 – E os gorilas machos batem os punhos nos peitos inflados para comunicar força e poder quando um macho importuno está invadindo seu território. 39 – Os primatas também demonstram seu poder ocupando espaços centrais, altos e particularmente valiosos, tornando-se visíveis e posicionando-se fisicamente acima dos outros. 39 – Oito nossos parentes animais mais distantes são ainda menos limitados por pressões sociais. 40 – Quando pavões erguem e abrem suas penas da cauda caleidoscópica, estão exibindo seu domínio de maneira ousada para parceiras em potencial. 40 – Eles não se contêm. 41 – Quando a cobra, real quer mostrar quem manda, não hesita em… 41 – Alçar a parte frontal do corpo, inflando o pescoço e rosnando. 42 – A gestão da impressão causada no sentido humano metaperceptivo de o que eles vão pensar de mim certamente não é uma preocupação para a mãe Ersa que se ergue sobre as patas traseiras para espantar um predador que está de óleo em seus filhotes. 42 – O comportamento não verbal funciona por muitos canais expressões faciais, movimentos aquilars, olhares fixos, direção e postura do corpo, gestos de mão, modo de andar, tom e volume de voz, etc. 43 – As psicólogas sociais Dana Carney e Judith Hall estudaram minuciosamente a linguagem corporal poderosa e a linguagem impotente. 44 – Em um conjunto de pesquisas, pediram aos participantes 45 – Que imaginassem como pessoas puldarussas se expressariam não verbalmente. 45 – 9 – Eles receberam uma longa lista de comportamentos e deveriam selecionar aqueles típicos das pessoas puldarussas. 45 – Era esperado que indivíduos altamente poderosos fossem os primeiros a oferecer a mão em um cumprimento inicial, fizessem mais contato visual, e mais demorado, usassem gestos mais amplos, tivessem uma postura ereta e aberta, se inclinassem à frente e orientassem o corpo e a cabeça na direção dos outros, e que fossem animados e seguros em suas expressões físicas. 46 – Mesmo mãos e dedos podem sinalizar poder. 47 – Mantenha suas mãos em frente ao rosto com as palmas espelhadas e os dedos apontando para o teto. 48 – Depois incline os dedos até que as pontas de seus equivalentes em cada mão se toquem e abra os dedos ao máximo que puder, porém de um modo que continue confortável. 48 – Se essas instruções não estiverem claras, busque na internet imagens do Ezar. 49 – Barnes, personagem do desenho Simpsons 49 – Mesmo esse gesto de juntar as pontas dos dedos é um sinal de confiança. 49 – Pode ser sutil, mas ainda assim é espacialmente expansivo se comparado à posição normal de nossas mãos. 50 – Na verdade, explica o ex-agente do FBI especialista em linguagem corporal de Joe Navarro, essa junção das pontas dos dedos das mãos comunica que estamos sincronizados com nossos pensamentos, que não estamos 50 – Hesitando, não estamos vacilando. 51 – No momento preciso em que juntamos as pontas dos dedos, comunicamos universalmente que estamos confiantes em nossos pensamentos e crenças, seguros em nossa afirmação, acreditando em nós mesmos. 51 – 10 – O poder também afeta a forma como percebemos nosso prestígio e o dos outros. 52 – Sentir, se poderosa até leva a pessoa a superestimar a própria altura. 53 – Como isso é possível? 54 – A maioria de nós sabe a própria altura, será que o poder vai fazer com que a lebremos erronearmente? 54 – Claro que não. 55 – Sei que tenho 1,50 metro de altura o tempo todo, independentemente de quão confiante ou forte esteja. 55 – Me sentindo. 55 – Mas meu julgamento da altura relativa está sujeito à subjetividade. 55 – Os psicólogos Michele Dago e Dijek Goncalo demonstraram numa série de três estudos que as pessoas, independentemente de suas alturas reais, tendem a escolher um avatar alto em jogos de realidade virtual para representar melhor a si mesmas. 56 – É, num par de experimentos conduzidos por Andy e Epp, participantes preparados para se sentirem poderosos subestimarão o tamanho de um desconhecido numa fotografia e de outra pessoa com quem haviam interagido durante o estudo. 57 – 11 – Em suma, o poder faz com 57 – Que nos enxerguemos mais altos do que realmente somos, e os outros, mais baixos do que realmente são. 58 – Mas serão esses comportamentos aprendidos ou fruto de algo mais fundamental. 59 – Ou seja, a linguagem corporal é culturalmente aprendida ou inata. 59 – Resulta do aprendizado ou da natureza 59 – Em 1872, Charles Darwin sugeriu que muitas expressões de emoção são biologicamente inatas e evolutivamente adaptativas, sinalizando informações sociais importantes. 59 – Ele argumentou que expressões de emoção servem para desencadear uma ação imediata que nos beneficia, dadas nossas circunstâncias ambientais. 60 – Se vemos um rosto zangado vindo em nossa direção, fugimos. 60 – Mas, para sabermos que o rosto indica raiva, primeiro temos de reconhecer essa expressão específica. 61 – Em outras palavras, Darwin estava sugerindo que certas expressões de emoção são universais reconhecidas em praticamente todas as culturas. 62 – Doze conforme descreve no capítulo 1, pesquisadores documentaram indícios da universalidade de muitas expressões faciais de emoção. 62 – Por exemplo, independentemente de nossa origem, quando sentimos repousa, franzimos o nariz e erguemos o lábio superior. 63 – Quando nos sentimos surpresos, arquearmos as sobrancelhas, arregalamos. 64 – Arregalamos os olhos e abrimos ligeiramente a boca. 64 – Você pode testar se quiser. 65 – Mas a expressão dos estados emocionais não se restringe às emoções básicas. 65 – Sinalizações mais complexas de poder e impotência, envolvendo posturas corporais e movimentos da cabeça, também poderiam ser universais. 65 – Ninguém sabe mais sobre isso do que Jessica Tracy, professora de psicologia na Universidade de British Columbia. 65 – Tracy estudou amplamente a emoção complexa do orgulho, que resulta de sensações de poder, força e vitória, e suas pesquisas mostram que ele 65 – Pode ser uma parte evoluída de todos nós ideia também proposta por Darwin. 65 – O orgulho domina o corpo inteiro. 65 – Conforme relatam Tracy e seus colegas, a expressão de orgulho típica inclui uma postura ampliada e ereta, cabeça inclinada ligeiramente para cima, cerca de 20 graus, um leve sorriso e braços com mãos nos quadris ou posicionados. 63 – Em um estudo que ela e Richard Rabin nos divulgaram em 2004, estudantes universitários viram imagens de pessoas posando com expressões de orgulho, felicidade e surpresa e tiveram de descrever a emoção que viram. 64 – Quando observaram manifestações de orgulho. 65 – 2 – Terços dos estudantes usaram adjetivos correspondentes, orgulhoso, triunfante, autoconfiante, etc. 65 – Ao passo que quase ninguém descreveu puses felizes ou surpresas como expressão de orgulho. 66 – Isso indica que conseguimos distinguir facilmente o orgulho das outras emoções. 67 – Expressões espontâneas de orgulho também parecem ser universais. 67 – Tracy e David Matsumoto analisaram fotos de atletas de mais de 30 países tiradas após vitórias ou derrotas em lutas de judô nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 68 – Quinze atletas do mundo inteiro tenderam a exibir os mesmos comportamentos após a vitória, sorriso, cabeça inclinada para trás, braços erguidos em V, peito. 69 – Estufado, ou derrota, ombros caídos, queixo para baixo e peito encolhido. 69 – Isso ocorreu mesmo entre competidores de culturas coletivistas, onde o orgulho é menos valorizado e até desestimulado em certos casos. 69 – Mas talvez o sinal mais forte do caráter inato dessas expressões seja o fato de que mesmo atletas congenitamente cegos indivíduos que jamais enxergaram outras pessoas expressando orgulho, 70 – Poder ou vitória faziam a mesma coisa com seus corpos quando venciam. 69 – 16 – Vamos parar um minuto para pensar sobre como alguém poderia se sentir após correr 100 metros mais depressa do que qualquer ser humano na história, como fez o velocista jamaicano Eusen Bullitt. 69 – Três vezes A palavra exausto com certeza vem à mente. 70 – De uma perspectiva evolucionária, continuar gastando energia estufando o peito e erguendo os braços depois que você já venceu pode parecer um desperdício de esforço. 71 – Não deveríamos poupar a pouca energia que nos resta após o consumo de grande parte dela. 71 – Na verdade, essas expressões de vitória servem a um propósito diferente. 72 – Tracey e seus colaboradores sugerem que podem ter evoluído para produzir mudanças fisiológicas, como o aumento da testosterona, o que nos permitiria continuar a dominar a situação e proteger uma vitória. 72 – Também podem ter evoluído como uma função social, já que o gesto passou a ser reconhecido como um 73 – Sinal de vitória, comunicando assim uma posição elevada ou poder. 73 – De fato, as pessoas automaticamente interpretam exibições de orgulho como sinais de status. 74 – Em determinado estudo, os participantes que olharam fotos de pessoas em posturas expansivas e pudarussas tenderam a aceitar mais a resposta sugerida por aquela pessoa a uma pergunta trivial, tomando o orgulho como sinal de competência. 74 – Dezoito – Os sinais comunicados por essas exibições podem ser tão fortes que neutralizam ou superam outros indicativos do status de uma pessoa. 75 – Em um estudo de 2012, Tracy e seus colegas mostraram a voluntários uma imagem de um homem descrito como o capitão. 75 – Dezenove – Quando o capitão caiu e pareceu envergonhado e o auxiliar se postou ereto e pareceu orgulhoso, as pessoas associaram o auxiliar a palavras de um status elevado e o capitão a palavras de um status inferior mais rapidamente do que quando as posturas foram invertidas. 76 – Ao menos implicitamente, a postura foi um sinal de status mais forte do que as informações sobre as funções de cada um no time. 77 – Andando e fazendo bravata 77 – Discutimos posturas e gestos poderosos, mas como ficam nossos corpos em movimento. 77 – Quando nos sentimos poderosos, andamos de um jeito específico. 77 – Para descobrir, minha equipe colaborou com Nicolaus Troji, um biólogo que dirige o laboratório Biomotion na Kenzie Universat, em Ontário. 77 – Troji e seus colegas estão aplicando análise computacional avançada a dados de movimento tridimensionais, captados com precisão incrível por uma técnica chamada captura digital de movimento, 78 – Para identificar a relação entre movimento biológico, o movimento de um corpo, e diferentes emoções, como felicidade, tristeza, relaxamento e ansiedade. 20 – Não há texto nesta página Pedestre poderoso Pedestre poderoso Num estudo que realizamos com Troji, pedimos a 100 participantes João, Line que classificassem o poder ou a impotência de uma seleção de 100 figuras Caminhando de acordo com a postura de cada uma Aquelas figuras foram retratadas dinâmica e graficamente numa tela de computador através de 15 pontos móveis representando as principais articulações do corpo, resultando em imagens impressionantemente vividas do corpo humano em movimento. 20 – Usando aquelas 10 mil classificações, 100 pessoas classificando 100 caminhantes, fomos capazes de analisar matematicamente Matematicamente a cinemática do movimento impotente e poderoso tal como percebido pelos voluntários e de criar uma figura computadorizada única que podia ser manipulada numa série contínua que ia de um extremo a outro do poder, Ou seja, de impotente a poderoso Como você pode ver, em comparação com o andar impotente, o andar poderoso é mais expansivo, apresenta mais movimento de braços e uma passada mais longa Embora seja difícil detectar isso nas imagens estáticas desta página e da anterior, o andar poderoso também envolve um pronunciado movimento vertical da cabeça O andar impotente é bem mais restrito, com pouquíssimo movimento Movimento de braços, a cabeça praticamente estática e uma passada mais curta 21 – Você pode ver algumas demonstrações computadorizadas no site de Nicolaus Troj 22 – Pedestre impotente 22 – Mesmo nossas vozes comunicam poder e não apenas pelas palavras emitidas 22 – Assim como nossos corpos se expandem e ocupam mais espaço físico quando nos sentimos poderosos, nossas vozes também crescem 22 – Pessoas pudarussas são as primeiras a falar com mais frequência, de modo geral falam mais e fazem mais contato visual quando estão falando, em comparação com pessoas impotentes 23 – Quando nos sentimos poderosos, falamos mais devagar e nos estendemos mais 24 – Não nos apressamos 25 – Não tememos fazer Uma pausa 25 – Sentimos que temos direito ao tempo de que estamos usufruindo 26 – Pessoas que se sentem pudarussas ou são designadas para papéis de grande poder em experimentos, inconscientemente diminuem a frequência ou o timbre vocal, fazendo suas vozes se expandirem e soarem maiores 26 – Pessoas que falam num timbre mais baixo são julgadas pudarussas pelos desconhecidos 23 – Qual a relação disso com a expansibilidade? 23 – Qual a relação disso com a expansibilidade? 23 – Qual a relação disso com a expansibilidade? 23 – Bem, nossas vozes são afetadas pela ansiedade e pela ameaça ambas fazendo com que falemos num timbre mais agudo 24 – Quando nos sentimos fortes e seguros, os músculos 24 – Da laringe se expandem em vez de se contraírem e o timbre baixa automaticamente 25 – A impotência faz nosso corpo se contrair 26 – A impotência não apenas restringe nossos pensamentos, sentimentos e ações, mas também encolhe nossos corpos 26 – Quando nos sentimos imúmputos ou subordinados, retraímos nossa postura, nos retezando, nos escondendo e nos tornando menores, braços tocando no tronco, peito encolhido, ombros caídos, cabeça abaixada, postura desleijada 27 – Também fazemos uso de gestos e fala 28 – Restritos, hesitando, falando em rompantes, usando uma extensão vocal reduzida, um tom mais agudo, etc. 29 – A impotência chega a inibir nossas expressões faciais, algo evidenciado pelos músculos faciais contraídos, como lábios comprimidos 24 – Nosso estudo dos caminhantes mostrou que pessoas imúmputos são vistas em marcha tolhida, contraída A passada é curta e os movimentos dos braços e da cabeça são bem mais contidos do que aqueles das pessoas puldarussas Mesmo quando andam, os imúmputos tentam ocupar menos espaço Estão tentando desaparecer Um gesto particularmente revelador da impotência pode não parecer drástico à primeira vista, envolver o pescoço com a mão Fazemos isso quando nos sentimos especialmente desconfortáveis, inseguros e ameaçados física ou psicologicamente, e estamos sinalizando claramente medo e a sensação de estar sob ameaça Por que fazemos esse gesto? Para nos protegermos da mandíbula de um predador, literalmente cobrindo a carótida Na próxima vez que estiver cercado de gente, observe quem faz isso e quando As pessoas não o fazem quando se sentem puldarussas Quando você se sente impotente, começa a se ensimesmar, a se proteger, se cobrir e se restringir, voltando à posição fetal Outros animais fazem a mesma coisa Chimpanzés de posição inferior no bando andam de forma desleixada Flexionam os joelhos e enrolam os braços em torno das pernas e dos tracos, adotando uma posição quase fetal, praticamente como se estivessem tentando ficar invisíveis Cães submissos metem o rabo entre as pernas, abaixam o corpo, ficando achatados, e colocam as orelhas para trás, indicando rendição absoluta Egrus, americanos, uma espécie de ave, de posição inferior no grupo mantém seus corpos quase paralelos ao solo, curvando o pescoço e posicionando a cabeça abaixo do nível das outras aves na área Se um grow dominante se aproxima, o submisso sai de seu caminho rapidamente Elizabeth Bailey Wolfe, uma estudante de doutorado com quem trabalhei na Harvard Business School durante quatro anos, um dia Me contou sobre uma partida de futebol a qual assistiu na companhia do marido Ela me perguntou, já observou o que as pessoas nas arquibancadas fazem com as mãos quando vêem seu time cometer um erro ou perder um gol Todas fazem a mesma coisa, cobrem o rosto Ela estava certa Observe espectadores quando seu time comete um erro grave e vai perceber, eles imediatamente erguem as mãos e cobrem o rosto ou a cabeça Na verdade, observe os próprios atletas, muitos deles fazem a mesma coisa quando erram ou perdem uma chance de marcar Wolfe resolveu realizar alguns experimentos para estudar esse fenômeno Ela mostrou fotos de pessoas cobrindo o rosto e a cabeça Cabeça de maneiras variadas a centenas de participantes e pediu que descrevessem as fotos a partir de determinadas características Conforme esperado, ela descobriu que as pessoas que colocavam uma das mãos no rosto eram vistas como menos pudarussas e mais aflitas, constrangidas e chocadas do que aquelas com o rosto descoberto Tocar o rosto usando as duas mãos ampliou essas impressões 25. Quando nos sentimos imuputantes, praticamente de todas as formas possíveis, nos tornamos menores Em vez de ocuparmos mais espaço, ocupamos menos através de nossa postura, de nossos gestos, de nosso jeito de andar e até de nossa voz Diminuímos De tamanho, caminhamos de maneira mais desleixada, contraímos e restringimos nossa linguagem corporal É, quando outras pessoas nos observam fazendo essas coisas, não conseguem evitar nos enxergar-se não como imuputantes e assustados Linguagem corporal e gênero Uma das perguntas que mais me fazem quando dou palestras sobre linguagem corporal é Os homens usam uma linguagem corporal mais expansiva do que as mulheres Sim? Definitivamente Em geral, os homens exibem mais dominância e expansibilidade Não verbal, falam mais e interrompem mais do que as mulheres As mulheres costumam mostrar um comportamento não verbal mais submisso e contraído, falam menos Sim, o estereótipo de que mulheres são mais tagarelas do que homens é equivocado 26. Interrompem com menos frequência e são mais interrompidas 27. Quando se trata do caminhar, as diferenças de gênero são enormes Em nosso estudo do jeito de andar, o relacionamento entre gênero e movimento poderoso foi bem forte O andar feminino era bem mais restrito do que o masculino nas dimensões que identificamos como relacionadas ao poder Movimento dos braços, movimento da cabeça e comprimento da passada 28. Adam Galinsky, professor da Columbia Business School e especialista em psicologia do poder Sustenta a tese convincente, baseada em dados, de que as diferenças de gênero equivalem a diferenças de poder Comportamentos típicos das mulheres também são típicos de pessoas imputantes e vice-versa Em praticamente todas as sociedades, as mulheres ainda têm menos poder social formal do que os homens Em outras palavras, poder e gênero quase sempre se confundem, tornando difícil saber qual tem maior influência sobre o comportamento Na verdade, Galinsky demonstrou que as diferenças comportamentais de gênero típicas podem ser obtidas Pela manipulação de quão poderosa uma pessoa se sente, independentemente de seu gênero 29. O que não quer dizer que não existam algumas diferenças de gênero de base biológica, claro que existem Mas essas diferenças são bem mais sutis do que as pessoas costumam perceber Não é que mulheres fazem isso e homens fazem aquilo E essas diferenças são bem reforçadas pelos estereótipos e distorções cognitivas que nos levam a buscar informações que confirmem tais estereótipos Em suma, muitas das diferenças que observamos entre o comportamento masculino e o feminino, inclusive a linguagem corporal Na verdade se baseiam em diferenças de poder, não em diferenças biológicas Para complicar ainda mais as coisas, a cultura atua como um moderador dessas diferenças, ampliando ou reduzindo assim a distinção de poder baseada no gênero Não muito depois que minha palestra no TED foi postada na internet, recebi a seguinte mensagem de uma mulher chamada Sadaf Nascida e criada em Bangladesh mas agora morando em Dallas, Texas, as mulheres tendem a se fazer menores em comparação aos homens Cresci em Bangladesh, onde culturalmente não somos ensinadas a nos sentirmos pudarussas Homens são o sexo dominante E é uma luta para as mulheres se sentirem e se colocarem como pudarussas quando estão no mesmo ambiente Isso certamente se reflete na linguagem corporal Ela então passou a explicar, depois de assistir a sua palestra, sempre me lembro de ocupar um pouco mais de espaço do que aquele a que estou acostumada Não estou fazendo nada extremo, só o suficiente para sentir que sou dona da minha bolha Eu não vou me diminuir Vou usar todo o espaço Isso faz com que eu me sinta um pouco mais no comando Também recebi um e-mail profundamente comovente de uma jovem vietnamita, Wien, que reflete as suas experiências de recém-chegada aos Estados Unidos Ela estava impressionada com as diferenças Diferenças na linguagem corporal entre as mulheres americanas e as vietnamitas E confusa em relação a como conciliar essas diferenças com aquilo que as mulheres mais velhas lhe haviam ensinado na infância Por exemplo, não mantenha contato visual ao falar com o papai Cruze suas pernas ao conversar com colegas e até mesmo as mulheres não são importantes Devemos nos tornar pequenas e ocultar nossa importância diante dos outros Na época em que me escreveu, ela disse que estava sentada num café em Boston Vendo as mulheres entrando e saindo e observando a linguagem corporal de todas elas As mulheres americanas mantêm contato visual firme enquanto pedem café aos atendentes Elas abrem os braços quando conversam com amigos e colegas Como respeitar o que ensinaram bem, intencionadas anciãs em determinada cultura e ao mesmo tempo cultivar o senso de poder e orgulho em outra Embora essas prescrições de gênero possam ser exageradas em certos países Os Estados Unidos certamente não são imunes a isso Como meus colegas e eu descobrimos num experimento envolvendo crianças americanas Pais de crianças pequenas Aliás, qualquer um que tenha observado crianças pequenas já devem ter notado que tanto os meninos quanto as meninas adotam posturas e movimentos expansivos Expansivos Irrestritas por normas culturais, menininhas parecem tão propensas a lançar seus braços no ar, empinar os ombros e manter os pés afastados quanto menininhos Mas a certa altura isso parece mudar, os meninos continuam se engranecendo e as meninas começam a se retrair Quando meu filho ingressou no sexto ano, observei suas amigas mudarem a forma como se portavam Começaram a encolher o corpo, a curvar os ombros, a abraçar o tronco, a retorcer pernas e tornozelos, a baixar o queixo Pode haver uma série de razões para que isso aconteça, mas com certeza uma delas é que por volta dessa idade as meninas ficam mais sintonizadas com a prescrição dos estereótipos culturais E talvez por isso sua filha antes tão enérgica comece a se retrair quando entra no sexto ano Meus colegas e eu começamos a estudar o papel do gênero na linguagem corporal das crianças por acaso Anne Wirtz, psicóloga do desenvolvimento no Instituto Max Planck, em Berlim Também minha vizinha de infância, de quem fui babá durante dez anos Kelly Hoffman, Jack Schultz, Nico Torley e eu estávamos iniciando um estudo de desenvolvimento social para identificar a idade em que as crianças começam a associar posturas expansivas ao poder e posturas contrativas à impotência Pensamos em diversas maneiras de apresentar as posturas às crianças, poderíamos nós Mesmos posar para elas, mostrar fotos de outras pessoas em posturas variadas, usar personagens de desenhos animados ou desenhos de bonequinhos de palitinhos As possibilidades eram várias Era importante usar estímulos neutros quanto ao gênero para tornar o experimento o mais cristalino possível E em uma sessão de brainstorming chegamos à ideia de usar um manequim articulado de madeira, ou seja, um boneco, que era fácil de manipular Assim, compramos um e o configuramos em uma série de posturas que demonstrassem alto e baixo poder Depois fotografamos cada uma delas Achamos que deveríamos fazer um teste piloto das fotos do boneco com uma amostragem cômoda, ou seja, os filhos dos Nossos amigos, a fim de obter suas reações iniciais antes de darmos início ao estudo real, especialmente porque estudos de desenvolvimento social que envolvem crianças requerem muito tempo e trabalho Queríamos ter certeza de que estávamos utilizando os métodos certos Quando o fizemos, por acaso descobrimos algo perturbador, as crianças pareciam achar que os bonecos poderosos eram meninos e os bonecos imputantes eram meninas Então mudamos ligeiramente de rumo e, em vez de examinar a idade em que as crianças poderiam associar posturas expansivas ao poder, decidimos examinar a idade em que elas poderiam começar a associar posturas expansivas ao gênero Depois coletamos as impressões das crianças fazendo com que olhassem 16 pares de fotos, sendo que cada par continha um exemplo de pose poderosa e outro de pose impotente Após terem visto cada dupla de imagens, perguntávamos às crianças qual boneco era a menina e qual era o menino Uma nota 9 ou superior indicaria uma forte inclinação pelo poder masculino Uma nota 8 ou inferior indicaria uma forte inclinação pelo poder feminino Uma nota 16 significaria que a criança viu os bonecos poderosos como meninos e os bonecos imputantes como menina Uma nota 0 significaria que a criança viu os bonecos poderosos como menina e os bonecos imputantes como menino Cerca de 60 crianças, recrutadas num museu infantil, participaram do estudo, metade delas tinha 4 anos e o restante, 6 Com base em pesquisas da época do desenvolvimento da identidade de gênero e da adoção dos estereótipos culturais, imaginamos que as crianças Rotulariam os bonecos rotulariam os bonecos nas posturas de alto poder como homens e aqueles nas posturas de baixo poder como mulheres E que o efeito seria mais forte entre as crianças de 6 anos Queríamos saber qual porcentagem das crianças mostraria uma inclinação pelo poder masculino Enquanto 73% das crianças de 4 anos mostraram essa inclinação, entre as de 6 anos o percentual foi de 85 Os resultados foram ainda mais surpreendentes ao considerarmos A porcentagem de notas de poder masculino perfeitas notas 16 Enquanto apenas 13% das crianças de 4 anos marcaram nota 16, 44% das crianças de 6 anos apresentaram o mesmo valor Em outras palavras, enquanto ambos os grupos mostraram uma forte inclinação de gênero pelo poder masculino Em comparação com as crianças de 4 anos, as crianças de 6 anos tiveram uma tendência 3 vezes maior a enxergar todos os bonecos poderosos como homens e todos os bonecos imputantes como mulheres E não houve diferenças entre as notas de meninas e meninos Os dois grupos exibiram a mesma tendência Você poderia indagar, que providência devemos tomar? Estou lançando um desafio para todos nós, o qual levo muito a sério, vamos mudar isso Quando você vir suas filhas, irmãs e amigas começando a se ensimesmar, a se encolher, intervenha Mostre-lhes exemplos de meninas e mulheres em posturas triunfantes, movimentando-se com senso de poder, falando com orgulho autêntico Mude as imagens e os estereótipos aos quais as crianças são expostas Não precisamos dizer às mulheres que sejam como homens Mas temos de incentivar as meninas a não terem medo de expressar seu poder pessoal Vamos parar de pensar nas posturas pudarussas como masculinas e nas posturas imputantes como femininas Não estou defendendo que você se sente com os joelhos bem Afastados ou com os pés sobre a mesa durante uma reunião, ou que adote uma linguagem corporal alfa em suas interações Quer você seja homem, quer seja mulher Estou dizendo que você merece adotar posturas abertas, confortáveis e conquistar seu quinhão justo de espaço, independentemente do seu gênero Deveríamos simplesmente dominar todo mundo com nossa linguagem corporal Em 2014, alguém do estado de Washington enviou-me um link de um anúncio do governo explicando o que fazer se você Se deparar com um puma na selva Cabe acrescentar que, como observei no anúncio, as chances de isso acontecer são ínfimas e a única baixa humana conhecida causada por um puma no estado de Washington ocorreu em 1924 No vídeo, o narrador, o ecologista Chris Morgan, explica Saber algumas coisas sobre os piumas manterá você, sua família e os piumas em segurança Uma das precauções aconselhadas era, caso chegue a ter um encontro, não corra, seja grande O conselho era acompanhado de um vídeo de um homem postado na floresta puxando as costas de sua jaqueta para cima, sobre a cabeça, a fim de parecer mais alto Descrevi esse anúncio ao ministrar uma palestra no ano passado Um homem na faixa dos 50 anos me abordou, sei que parece maluquice, mas, quando eu era um menininho, meu pai e eu nos deparamos com um puma enquanto ele pescava no Oregon E foi exatamente isso que fizemos Na verdade, meu pai disse, suba nos meus ombros e puxe as costas da sua camisa sobre a cabeça para parecermos maiores do que o puma Claro que obedeci E o puma fugiu Agora eu entendo Lembra, se dos chimpanzés que seguram pedaços de madeira para fazer seus membros parecerem mais longos É a mesma ideia Uma linguagem corporal poderosa sinaliza aos outros se devem se aproximar ou nos evitar No exemplo anterior, claro que queremos sinalizar ao puma que nos evite indicando que somos grandes, dominantes, fortes e perigosos Mas eis o fato, a maioria de nós provavelmente nunca precisará espantar um puma Ou qualquer felino selvagem Ou um grande predador Embora essas posturas, às quais muitas vezes me refiro como posturas de cowboy, possam ter sido evolutivamente adaptativas quando nossos ancestrais evitavam virar comida de um tigre, de, dentes, de, sabre, elas não são particularmente úteis em reuniões Reuniões empresariais, salas de aula ou discussões familiares Na verdade, em geral não funcionam quando adotadas deliberadamente Quando falo para plateias estudantes universitários, médicos, executivos, bibliotecários, uma das perguntas mais comuns que ouço é O que devo fazer se trabalho com uma pessoa que está sempre usando uma linguagem corporal alfa? Essa pergunta mostra que a maioria de nós não gosta de tentativas de domínio através da linguagem corporal Ora, isso parece contestar tudo o que aprendemos sobre a importância da postura para o poder Mas existem vários motivos pelos quais usar expressões não verbais de alto poder para nos impormos é uma ideia ruim Intimidade, não intimidação embora status e poder não sejam sinônimos, estão estreitamente ligados Pesquisas mostram que prestamos atenção extra a indivíduos dominantes, de alta posição, à semelhança dos primatas não humanos E isso faz sentido, porque os membros dominantes de um grupo geralmente têm a capacidade de alocar recursos, influenciar as decisões do grupo, fixar normas de conduta, incitar conflitos e resolver litígios No entanto, chimpanzés e gorilas desviam o olhar de indivíduos que estejam exibindo o domínio, ou seja, usando uma linguagem corporal expansiva Exibir domínio difere de desempenhar um papel dominante, de alta posição, na hierarquia É possível desempenhá-lo sem exibir, se abertamente Assim, uma exibição franca de domínio, sobretudo por membros de alta posição do grupo, tem um significado Desviar o olhar é um sinal de submissão Será que os seres humanos exibem respeito ao olhar do mesmo modo seus colegas primatas? Essa pergunta foi feita num experimento conduzido por mim, Elise Holland, Elizabeth Bailey Wolf e Christine Lusser 30. Pedimos aos participantes que olhassem uma série de fotos de homens e mulheres Às vezes as pessoas nas fotos exibiam posturas dominantes, puldarussas, por exemplo, sentadas com as mãos nos quadris Os pés afastados, sentadas com os joelhos afastados e os dedos entrelaçados atrás da cabeça, cotovelos apontando para fora, e outras vezes, posturas submissas, imputantes, por exemplo, de pé, com os tornozelos cruzados e abraçando o corpo, sentadas, com ombros caídos, queixos abaixados e mãos entrelaçadas Usando um método baseado em vídeo chamado Eye, Tracking, Oculometria, fomos capazes de medir os padrões de olhar exatos dos voluntários durante a observação das fotos Enquanto os participantes estavam sentados numa cadeira olhando para as imagens mostradas na tela do computador, uma câmera enfocava e gravava os movimentos de seus olhos, captando exatamente o que estavam Mirando, quando e por quanto tempo Como as pessoas acham muito difícil controlar intencionalmente seus padrões de olhar quando observam algo pela primeira vez, a oculometria age um pouco como uma leitora de pensamentos Ao captar o que você está olhando, informa alguma coisa sobre o que você está pensando A diferença de padrões quando os voluntários olhavam para posturas dominantes versus submissas foi nítida, ao deparar com as poses dominantes, os participantes rapidamente desviavam o olhar dos rostos, abaixando, o para suas pernas ou seus pés ou afastando, o totalmente da imagem Ao virem pessoas em posturas submissas, os voluntários seguiram padrões sociais mais normais Olhavam para os rostos dos fotografados Esses padrões se assemelham ao modo como interagiríamos com pessoas no mundo real Não queremos nos envolver com aquelas que exibem domínio abertamente Sentimos que seu comportamento é assíncrono e elas nos parecem perigosas demais Jessica Tracy descobriu outro motivo pelo qual não gostamos do contato visual excessivo Nós o consideramos uma tentativa flagrante e arrogante de nos dominar, e nos ressentimos disso Ela escreveu, quando as pessoas olham para cima em vez de olhar diretamente para aqueles com quem estão interagindo, ao mesmo tempo que demonstram orgulho, sua expressão é percebida como Mais autêntica, menos arrogante Isso talvez se deva à impressão de domínio transmitida pelo olhar direto 31. Essa é outra razão para abrandarmos aqueles duelos de olhares penetrantes em reuniões profissionais Como eu já disse, na maioria das situações sociais, tendemos a imitar a linguagem corporal uns dos outros inconscientemente, o que serve para facilitar as interações As vezes, porém, em vez de espelhar a linguagem corporal de nossos companheiros, nós a complementamos Esse fenômeno é particularmente comum quando existe um desequilíbrio de poder entre os envolvidos A pessoa com Mais poder tende a usar posturas de poder exageradas, levando a pessoa com menos poder a usar posturas imuputantes exageradas 32. Nessas situações, engrandecer, se só faz tornar os outros menores, e vice-versa, o que dificulta a relação Lembre-se de que queremos poder para, não poder sobre Queremos parecer confiantes e relaxados, e não que estamos fazendo o máximo para dominar O objetivo é intimidade, não intimidação Dominar uma sala como se você fosse um gorila deixa pouco espaço, física e emocionalmente, para os outros Para ilustrar como a ostentação pública pode dar errado, o site Voza fez um vídeo satírico, Power Pose, que mostra uma reunião Reunião corporativa numa sala de conferências Um homem entra e começa a orientar um colega para que este pareça mais confiante e poderoso Adotando posturas ridículas como o gorila confiante e o homem, montanha À medida que essas exibições se tornam mais agressivas e exageradas, os olhares de impaciência e aversão dos participantes só aumentam, até que finalmente o alce zangado recebe um jato de gás lacrimogênio no meio da cara É engraçado porque, familiar, todos conhecemos esse idiota Não queremos ser ele E talvez você tenha ouvido falar sobre Manspreading É um problema nas cidades cujos ônibus e vagões do metrô ficam Superlotados O termo inglês descreve o hábito de alguns passageiros homens de sentar com as pernas deselegantemente abertas, ocupando dois ou mesmo três lugares enquanto outras pessoas são forçadas a ficar de pé Se você pegar o metrô em Nova York, possivelmente verá cartazes condenando essa prática Muitas vezes somos tentados a assumir o controle de uma situação usando posturas ultrairetas ou cumprimentando com um aperto de mão extra firme Isso é particularmente comum em entrevistas de emprego E as pesquisas mostram que os benefícios são Bem, quase nulos Durante um estudo, candidatos a emprego que tentavam impressionar por meio de contato visual frequente Não se saíram bem nas entrevistas E quanto mais longa e estruturada foi a entrevista, mais as táticas de gestão de impressão não verbais levaram a resultados ruins Lembra, se da nossa discussão sobre sincronia no capítulo 1 Ela também é um fator É, talvez mais importante, entrevistadores enxergaram os candidatos que fizeram uso óbvio da linguagem corporal como inautênticos e manipuladores Acho que basta dizer que não foram contratados 33. Você pode estar violando normas culturais As normas de linguagem corporal variam muito entre as culturas, e entender essas idiosincrasias pode promover ou romper interações interculturais Elas diferem em várias dimensões, quanto contato visual fazer Devo cumprimentar com um aperto de mão Com quanta firmeza Quem deveria tomar a iniciativa Devo fazer uma leve reverência Qual seria o grau de inclinação Quem deveria se inclinar primeiro Devo ficar sentado ou de pé Em um estudo realizado por Vendia Dair, professora de comportamento corporativo da Universidade de Waterloo, empresários canadenses usavam uma linguagem corporal bem mais relaxada e expressões faciais mais negativas do que seus colegas chineses Mas os empresários chineses ocupavam mais espaço à mesa do que os canadenses Tais diferenças afetaram tanto os resultados concretos da negociação quanto a satisfação dos participantes com o processo 34. Adair também estuda como pessoas de culturas diferentes tentam se adaptar mutuamente em ambientes de negócios Ela descobriu que, quando empresários ocidentais tentam usar o espaço como seus colegas orientais, são vistos como exibidores de uma dominância inapropriada Mal, entendidos culturais sobre a linguagem corporal podem levar as pessoas a recusar ofertas potencialmente lucrativas Puses de cowboy talvez combinem com o Texas, mas a prudência recomenda evitá-las no Japão Colocar seu braço no ombro de um novo conhecido no Brasil pode ser aceitável, mas a reação provavelmente será diferente na Finlândia Não se dar ao trabalho de entender essas diferenças talvez resulte na perda de um negócio ou um emprego, ou pior O que nos traz de volta ao Rugby, aos All Blacks e à Raka A Raka é sobre o triunfo da vida após a morte, explicou o Repapotini, o ancião da tribo Gtitoa 35 A Nova Zelândia é um país pequeno, portanto, quando saímos e encaramos países que são 3, 4 vezes maiores do que nós, fazemos um esforço para sobreviver e preservar nossos próprios e os nossa mana, nossa integridade Os All Blacks fazem isso com imenso orgulho E é isso que a Raka lhes dá É nossa herança cultural Lançar um desafio Comemorar a vitória E os próprios jogadores dos All Blacks falam da Raka com grande reverência, como algo que apenas sonhavam fazer um dia Temos muito orgulho de nossa herança e, quando dançamos a Raka juntos, temos a chance de olhar ao longo da fila e ver nossos colegas de time e de nos conectarmos verdadeiramente com o homem ao nosso lado, disse o jogador Kevin Mellamo Muitas crianças na Nova Zelândia sempre praticaram a Raka e desejaram que um dia pudessem ter a oportunidade de exibir, lá acrescentou o colega de time Aaron Crudon, e explicou que a Raka consistia em espiritualmente obter força dos sujeitos ao nosso lado, do solo onde estamos postados Mas o que a Raka tem a ver conosco? Bem, está claro que pensamentos e sentimentos moldam a linguagem corporal e que a linguagem corporal de cada pessoa fala para as outras Usando um vocabulário puramente físico, nossas vidas interiores se comunicam, de pessoa para pessoa, em ambas As direções Temos conversas inteiras, em que trocamos informações importantes, sem dizer uma palavra sequer Mas também acontece outra coisa, algo que não é compreendido de forma tão óbvia, nossa linguagem corporal também está falando conosco aos nossos e os interiores E não está simplesmente nos contando o que estamos sentindo é mais complexo do que isso Talvez o poder da Raka não seja simplesmente seu efeito sobre os membros do time adversário Talvez também resida no que ela faz pelos próprios jogadores dos All Blacks